O Exo Petroquímico do Rio de Janeiro. Repórter Rodrigo Viga. Essa foi uma obra idealizada no governo Lula, 2004, que até hoje não foi finalizada. O Tribunal de Contas detectou sobrepreço e superfaturamento no processo envolvendo a construção de uma central de desenvolvimento do Comperge. Um contrato gigantesco de mais de 3 bilhões de reais, marcado por fraudes, ilegalidades, superfaturamento e sobrepreço. Foram condenadas pelo Tribunal de Contas da União nesta quarta-feira, ex-dirigente da estatal como Renato Duque e Paulo Roberto Costa, que morreu recentemente, e o empreiteiro Marcelo Odebrecht. O TCU também aplicou multas individuais de 60 milhões de reais a pessoas físicas e jurídicas. Além disso, determinou o ressarcimento de mais de 380 milhões de reais a Petrobras, que foi tida como vítima desses malfeitos em governos anteriores. A decisão desta quarta-feira do TCU ainda é passível de recurso. Do Rio, Rodrigo Viga.